A Secretaria Municipal de Saúde aqui de São Paulo divulga um balanço das ações de prevenção ao mosquito causador da dengue. A repórter Beatriz Manfredini traz as últimas informações da doença que vem aumentando e quais são as ações para combater o mosquito. Tiago, aquelas ações que a gente já conhece bem, né? Vistoria em casa, retirada de água parada, de vasos, de pneus, precisa prestar bastante atenção para não deixar nenhum local descoberto. E por isso a Prefeitura de São Paulo também executa ações nesse sentido, né? De acordo com esse balanço, então, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, em 2022, foram 5 milhões de ações contra o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Foram mais de 2 milhões de visitas na casa das pessoas diretamente para fazer essas vistorias, além de mais de 45 mil vistorias a pontos estratégicos aqui da cidade. Além disso, eles também fizeram quase 3 milhões de ações de bloqueios de criadouros, fazendo aquele processo de nebulalização. O objetivo da Prefeitura de São Paulo também é dobrar essa meta, né? De bloquear aí o Aedes aegypti agora em 2023. Nesse balanço, eles divulgaram o seguinte, que agora em 2022 foram 11.815 casos da dengue. Apesar disso, de parecer um número grande, nós já tivemos anos com um número muito maior de casos e, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o último ano em que nós tivemos uma epidemia de dengue na cidade foi 2019, em que foram 16.966 casos. Em 2020 e 2021 o número caiu bastante, na casa ali dos 2 mil e depois dos 7 mil, ano também de pandemia em que mais pessoas ficaram em casa, né? Em 2022, então, foram 11.815 casos. A gente deixa o alerta porque, de acordo com os especialistas e com a Prefeitura de São Paulo e Secretaria de Saúde, a dengue é uma doença sazonal e que tem maior incidência ali entre os meses de março e também de maio. Mas sempre que tem um período de fortes chuvas, como a gente está observando agora aqui nesse iniciozinho de janeiro na cidade de São Paulo, é bom redobrar a tensão, redobrar os cuidados, não deixar a água parada por aí. A Prefeitura reforça que toda essa batalha, essa campanha contra o mosquito precisa muito da ajuda também das pessoas de dentro de casa, Thiago.